Olá, bem-vindo a mais esse vídeo do Guia do Excel. Sou o professor e consultor Marcos Ripper e nesse vídeo eu vou mostrar a vocês uma solução para separar arquivos de uma forma automática. Então, separar o arquivo Excel de uma forma automática em vários arquivos enquanto se terem necessidade. Então, digamos que você tem uma lista onde você tem os produtos de uma loja com várias informações. Dimensão, preço, nome do produto, código, seja o que for, e o nome da loja. E você quer separar ele em várias lojas. Tem a loja 1, 2, 3, por exemplo. E você quer separar eles automaticamente. Digamos que você tenha 200 lojas. Esse sistema vai fazer isso automaticamente para você. Ele é gratuito, eu vou mostrar para você como ele funciona, como instalar, como utilizar, bem passo a passo. Então, você simplesmente vai selecionar os arquivos, selecionar os dados, e vai definir qual é a coluna-chave e ele vai separar automaticamente na pasta que você quiser, criando um arquivo para cada uma dessas lojas no nosso exemplo hipotético. Se você gostar desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Nós temos novos vídeos toda terça e todo sábado e também te convido a fazer nosso aluno por ser o completo a nossa formação profissional para o mercado do trabalho, que vai desde o seu básico até a programação VBA. Na programação, que é o que a gente vai falar hoje, você vai aprender desde a lógica, desde o zero, nunca programou, não tem problema. Desde a lógica, eu vou te levar até um ponto que você vai poder criar, então, os seus próprios sistemas. Vai poder criar suas ribbons, vai poder conectar com o banco de dados. Nós temos clientes, temos alunos, na verdade, que são agora parceiros, inclusive, do blog, tamanho desenvolvimento que eles tiveram, vários outros cases de sucesso que a gente tem com o nosso curso, com a nossa formação profissional. Tá bom? São nove cursos, acesso vitalício, dez vezes sem juros, trinta dias de garantia e você ainda pode também, cada um dos seus certificados, são nove no total, você ainda pode compartilhar, linkadinho, validar aqui no próprio site. Bom, então é isso, deixei o link aqui embaixo para você também conhecer o nosso curso e também o download de todo o material dessa aula aqui no link também na descrição. Ok? Então é isso, vamos ao nosso vídeo. Então, eu vou mostrar para você passo a passo como ela funciona e depois eu vou mostrar o código fonte também. Então, você que está só precisando separar os seus arquivos, olha agora ele funcionando então e eu já vou mostrar também como você instala no teu computador. Primeiro, vamos ver se serve para você. Então veja, eu cliquei aqui, vou clicar aqui e ele já vai aparecer automaticamente esse formulário onde você vai ter então cabeçalho, qual é o cabeçalho que eu desejo que apareça em todos os intervalos que vão ser separados em novas planilhas, o intervalo copiar, então qual é o intervalo dos dados onde vai ser então copiado para a próxima planilha e principalmente a coluna chave que é pela qual ele vai então copiar aqueles dados. Então ele vai separar, por exemplo, pela loja, então loja 1, loja 2, loja X, ele vai pegar cada uma dessas lojas separadas e vai colocar uma em cada um dos arquivos. Ela também permite que você cole somente valores, caso você queira, pode também copiar e colar somente valores, não tem problema nenhum, basta marcar essa opção aqui e ele vai fazer isso então. Então vamos lá fazer um teste, então aqui nós temos, para eu mostrar para você, tem 14.720 linhas e apenas 3 lojas. Vamos ver quanto tempo ele vai demorar para separar esses arquivos em 3, esses dados em 3. Vamos clicar então cabeçalho, só basta clicar aqui, bem fácil, intervalo, então eu vou vir aqui e vou selecionar todo o nosso intervalo até a 14.720, tá? Então você vai vir até a 14.720, vai vir selecionar esses dados ali, agora sim, tá? Então até a 728, muito bem, coluna chave, pode clicar em qualquer lugar aqui, tá? Isso não importa, pode selecionar na coluna chave qualquer linha, qualquer coluna daquela, daquele intervalo ali, tá? nesse caso aqui, qualquer uma aqui, tanto faz, porque ele vai pegar pela coluna para identificar, tá bom? E agora eu vou clicar em copiar dados, então ele está perguntando aonde eu vou guardar esses dados, eu vou criar uma pasta aqui, arquivos separados, tá? Então você pode fazer isso, nem precisa sair da pasta, arquivos separados, muito bem, vou até abrir aqui para você ver, está aqui a nossa pasta, vou clicar em ok, selecionou, ele já começou a trabalhar, perceba aqui embaixo, foi muito rápido, olha, o processo foi concluído, arquivos separados em C2 pontos, barra arquivos separados, aqui embaixo ele foi mostrando cada um dos arquivos que foram criados para você, dá um ok, ele fecha, e aqui você tem ele separado já automaticamente, então eu abri o primeiro para ele dar uma olhadinha, tanto aqui, ele veio e gerou já automaticamente, por que que ficou com esse menos 6, né? Porque tem uma fórmula ali, por isso a questão de você copiar e colar somente valores, então eu já botei proposital ali para você ver que quando você copia e cola, se tiver fórmulas, é melhor marcar a opção colar somente valores, porque assim não vai dar esse tipo de problema aqui que a gente tem, que também aqui tem um código ali que foi colocado, mas ele pegou todas as linhas, muito bem, agora nós vamos testar novamente, vou deixar os arquivos ali, tá? Você viu que o código foi colado, da fórmula direto, né? Então não é isso que nós queremos, queremos colar somente valores, de novo então, basta você vir aqui e selecionar, intervalo então, eu vou selecionar o nosso intervalo, pode usar ctrl e shift, tá? Ctrl seta para baixo, ctrl shift para selecionar, coluna chave, vou clicar de novo em qualquer item da coluna aqui da coluna loja, e vou marcar agora a opção somente valores, vou clicar em copiar dados, para onde nós queremos então, a pasta é arquivos separados, já tem arquivos lá com esses nomes, ele vai pegar o nome de cada um desses e vai colocar, eu coloquei para ele substituir automaticamente, então se você já tiver arquivos e não quiser que sejam substituídos, tire eles dali antes de fazer o procedimento, que ele vai substituí-los, vou dar um ok, então ali, um, dois, três, arquivos separados também rapidinho, vamos abrir de novo agora e dar uma olhada nos arquivos, vai ver que ele não tem formatação, mas ele copiou todos os valores ali de acordo com o que nós queríamos, então até 8.320, quando eu venho aqui, opa, 8.320, ele vai pegar então que é a última linha da loja, certo? Então ele pegou a primeira, a 1 até a 8.320, vamos pegar o segundo arquivo, só para provar o funcionamento, 8.321 de parou, até a 12.160, então até a 12.160, vamos abrir lá, 8.321, onde começou aqui, esqueci o número, 12.160, 12.160 foi a última ali, e por último então, vou fechar esse arquivo aqui, e vamos fechar esse 1 também, vamos abrir o 3 para a gente dar uma olhada então, parou no 2.160, 1.161 até o 14.720, que era o nosso último, então ele pegou todos os dados e levou para lá. Em questão de segundos, como você pode notar, eu refiz toda essa lógica para ele ficar mais rápida, porque às vezes você tem um milhão de arquivos, um milhão de registros ali, e você quer separar. No anterior a gente tinha feito um loop, nesse a gente faz de uma forma mais inteligente, por isso ele faz muito mais rápido, como você pode notar. ele vai ser não pela quantidade de registros, mas pela quantidade de itens que arquivos que ele vai criar, porque ele vai ter que cortar eles e criar eles em outros. Mas agora eu vou mostrar com um exemplo claro disso que eu quero dizer. Então você vê aqui, em teste 2, nós temos aqui várias, tem não sei quantas marcas de veículo, é muita marca de veículo, então tem todas essas marcas de veículos aqui, você pode notar, são muitas, e eu quero criar uma pasta, um arquivo, uma pasta de trabalho para cada um desses arquivos, cada um dessas marcas de veículos, eu quero criar automaticamente. Então como é que eu faço? Importante, ela não pode estar em formato tabela, porque vai precisar classificar os dados aqui, então é melhor colocar em lista que vai funcionar direitinho. Vou clicar aqui então em separar arquivos, vou até limpar aquele lá para a gente poder ver depois ali, e agora eu vou de novo, cabeçalho, bem fácil, intervalo que eu vou pegar, que eu vou separar, está ali separado, coluna chave, qual é a coluna então? A coluna é essa daqui, onde nós temos as marcas, então é ali, se você quiser também pode dar uma subidinha ali, olhar, então eu quero nesse aqui, está bom? Tanto aqui, aqui não tem fórmula, eu vou deixar assim mesmo, não tem nenhuma fórmula então, ok, vou clicar agora em copiar dados, ele vai pegar essas informações, vai sair para cada um, na pasta, vai perguntar onde então, né, arquivos separados, está ali, ok, e agora ele começa a aparecer aqui embaixo, cada um dos arquivos que está sendo criado, como você pode notar, são extremamente rápidos, a separação desses dados, porque ali, apesar de não ser tantas linhas, mas são muitos arquivos, como você pode notar, e apesar disso, ele faz de uma forma bastante rápida, criando cada um desses, da lista de veículos de cada uma dessas marcas, diretamente na pasta, e você já vê eles sendo criados aqui, dinamicamente você pode ir rodando ali para baixo, já vai aparecer todos os veículos aqui, sendo separados então, em uma quantidade absurda de arquivos aqui, e de uma forma imediata, então se é isso que você estava precisando, separar os seus arquivos, separar uma lista em vários arquivos, que muitas empresas precisam, essa solução vai cair como uma luva, porque ela funciona, de uma forma extremamente rápida, performática, e funciona para qualquer tipo de lista, como você pode notar ali, além disso, você pode copiar e colar como valores, que ele já faz isso automaticamente, e depois eu vou mostrar também, como a gente instala agora em seguida, assim que ele concluir aqui, a gente já volta, pronto então, ele conclui o processo, foram criados 186 arquivos, aqui o último arquivo criado, processo concluído, arquivos separados, vou dar um ok, ele fecha então, agora se você quiser ver os arquivos aqui, estão todos criados, pode abrir qualquer um deles, ele vai aparecer então a lista, com todos os veículos que são daquela marca, tá, então você tem ali, marca ou valor, de cada um desses registros, lembra que não é sequencial, por isso que o número está ali, ele foi classificado pela, pela marca aqui, tá bom, então está aqui todas as informações, por exemplo da Honda, se eu quiser de uma outra marca, claro, agora ele foi criado, também separadinho, uma marca qualquer uma aqui, um Lamborghini, então vai aparecer aqui, todos os carros que são Lamborghini, que nós temos nessa lista aqui, certo, então está aqui, os Lamborghinis, certo, então está aqui, a nossa aplicação, que separa então, arquivos, para você instalar essa aplicação, você pode simplesmente, instalar o nosso suplemento, ou você pode também, instalar direto, esse código fonte, tá, no suplemento, eu já coloquei ele aqui, dividir arquivos, quando você clica aqui, ele já vai aparecer, para você automaticamente, coloquei no botãozinho ali também, no nosso exemplo, né, mas você pode instalar também, o suplemento, e essa planilha, você pode baixar download nela, assim como o suplemento, que eu também vou deixar, no link aqui de download, então para você baixar, instalar o nosso suplemento, eu vou mostrar aqui, vou botar aqui então, por exemplo, opções, suplementos, então você viu ali, arquivos, suplementos, suplementos do Excel, IR, então eu tenho aqui, o nosso suplemento, do guia do Excel, tá, suplemento do guia do Excel, você vai simplesmente, tirar ele do zip, tá, vai tirar o teu suplemento, do zip, e vai salvar ele, nessa pasta aqui ó, vou abrir um novo arquivo aqui, só para você ver, qual é a pasta, em que você deve salvar, esses suplementos, então quando você vai aqui, tá aqui, XLAM, ele já sugere, para você guardar aqui ó, tá, holdings, add ins, é aqui que você vai salvar, copia isso aqui ó, copia isso aqui, e é ali que você vai tirar então, o teu arquivo zip, e vai colocar ali dentro, só isso, vai tirar o teu arquivo zip do suplemento, e colocar ali dentro, só isso, tá bom, legal, então muito bem, então ele está nesse caminho aqui, ok, então você vai colocar nesse caminho aqui, no teu arquivo, para você salvar, você vai lá, salvar como, como suplemento do Excel, como eu fiz agora, e daí você vai pegar esse caminho aqui, na sua máquina, tá, e daí você tira do zip e coloca ali, agora no Excel, fechar essa outra pasta, você vai vir aqui em arquivos, opções, suplementos, ir, suplementos do Excel, ir, e ali então, vou até desmarcar, para você ver que ele vai sumir, agora eu vou vir de novo, opções, suplementos, suplementos do Excel, ir, e agora quando eu clico em procurar, ele já vai aparecer direto no ADINS, esse ADINS, que é o suplemento do Excel, ele já é uma pasta carregada, então é melhor que a gente deixe ali, porque ele vai visitar, de repente alguma vez, ele não vai carregar, então vai ficar melhor, se ele estiver na pasta de INS, do que em qualquer outra pasta, você poderia pegar de outra pasta, não teria problema, mas é melhor estar no ADINS, tá, no ADINS, então você vai marcar ele aqui, só marca, ele vai pedir ok, porque eu já tinha, está ali substituído, então, vou dar um ok, então agora, quando eu clico agora na guia do Excel, você vai clicar aqui em dividir arquivos, e já vai aparecer para você, então, automaticamente, em qualquer planilha que você estiver, então agora, nós vamos mostrar como funciona o formulário, tá, então, lembrando que aqui você pode instalar, então, e usar assim, ou ainda você pode, é, pegar e usar a partir dessa planilha também, não tem importância nenhuma, eu também vou mostrar para você o código fonte, totalmente aberto, pode importar esse formulário em outro lugar, se você quiser também, então, primeira coisa, botão direito em qualquer lugar, personalizar a faixa de opções, vai marcar a guia desenvolvedor, vai dar um ok, tá, e desenvolvedor, Visual Basic, então, eu vou mostrar para você como funciona o formulário, tá, para você que quer aprender VBA, então, para você que só queria usar, já mostrei como a gente utiliza, pode usar pela planilha, que a gente tem que colar seus dados ali e separar, ou colocar o nosso suplemento, que é a forma mais fácil, eu acredito, que vai servir para sempre ali para você, e tem várias outras ferramentas muito interessantes, que a gente tem ali aquele, é, que são gratuitas, o nosso suplemento, e também você pode olhar aqui o código fonte, se você quiser aprender mais sobre a VBA, eu vou mostrar agora passo a passo, como ela, como ela foi construída, quais são as informações, como é que ela faz a separação dos dados, de uma forma tão performática, tão rápida, sem usar loop, se você quiser aprender muito mais sobre VBA, lembrando que nós temos o nosso curso, completo de programação, que vai desde a lógica de programação, desde o zero no VBA, até o VBA, ele faz parte da nossa formação profissional em Excel, é um dos nossos cursos, tá, são nove cursos ao total, Excel básico, avançado, matrizes, você tem também Excel Dashboards, Power Query, tem muita coisa, nove cursos, esse é um dos cursos que fazem parte da nossa formação profissional de Excel, tá, aqui eu vou mostrar um pouco como é que foi feito, mas lá você vai aprender desde o zero, no Excel, no VBA, né, desde a lógica, até a construção de formulários, ribbons, que são aqueles botões que aparecem no topo, conexão com banco de dados, muita coisa, você vai conseguir automatizar seus próprios processos, desenvolver isso aqui sozinho, por exemplo, tá, então vamos lá, eu vou mostrar para você então o nosso formulário, primeiro, esses botões, esses textos que a gente vê aqui, são ref, são refs, tá, então se você vem aqui, ref edits, se você vem aqui, ó, ele vai estar aparecendo assim para você, ó, ref edit, tá, então botão direito, controles adicionais, esse ref edit, você pode habilitá-lo, nas suas aplicações aqui, ó, botão direito, daí você vem aqui e seleciona o ref edit, ele vai aparecer mais para baixo ali, tá, você vai marcar ele aqui embaixo, mas ainda, não ainda, ref edit, control, você marca ele ali, tá, então vai aparecer assim para você, você pode daí desenhar ele aqui, esse aqui, é, a gente criou com esse objeto status bar, que eu também habilitei, tá, ele mostra ali então, aqueles itens, que é isso, basicamente, isso aqui é um botão, labels e ok, agora eu vou clicar duas vezes no botão copiar, então agora nós temos o nosso código fonte, nessa parte do código fonte, nós temos aqui a parte que ele verifica a pasta, então ele tem uma global, uma variável global, chamada strpasta, que ela fica ali em cima, aqui no topo, vai aparecer então para a gente aqui, strpasta, então ela fica disponível em qualquer local, durante o sistema estando aberto, então aqui ele vai pegar, vai selecionar a pasta, se a pasta for diferente de vazio, então ele vai pegar aqui, separar dados arquivos, strpasta, e antes disso ele vem aqui, e chama essa função chamada fnpasta, dando o botão direito de definição, esse function fnpasta, ele vai lá e verifica, abre o file dialog, para que você possa selecionar o arquivo, uma pasta de trabalho, esse código é muito interessante, você pode utilizar em várias outras aplicações, utilizo sempre isso aqui, onde você vai poder então criar, selecionar pastas, aqui, tá bom? Ele vai aparecer aquela pastinha do Windows, como a gente tem lá, vou dar o ctrl shift f2, para voltar onde estávamos, e aqui nesse ponto, ele vai verificar, se foi selecionar uma pasta ou não, se não foi selecionada, se foi selecionada, então vai aparecer aqui direto, se não, ele vai vir aqui para a message box, processo cancelado, não foi selecionada nenhuma pasta, botão direito aqui definição, e aqui nós temos o nosso código fonte, tá? Eu vou depurar contigo, e te mostrar, como é que ele faz o processo aqui, que é um processo um tanto, quanto complexo, eu vou mostrar aqui, apertar alt, seta, puxa para o lado aqui, encosta aqui, e agora eu vou mostrar para vocês, separando então, um desses arquivos, vou pegar o menor ali, para ficar mais fácil, tá? Vou pegar esse aqui, para a gente depurar melhor, vou marcar ele aqui, tá? Marquei ele aqui, e agora vamos dar um F5, ele já vai chamar, quando a gente está com esse código aberto, já chama, então muito bem, selecionar um cabeçalho, até aqui ele não vai fazer nada, né? Enquanto eu não clicar no botão, ele não vai fazer nada, selecionei aqui, coluna chave, essa daqui, ok, com somente valores, né? Vou dar um copiar dados, agora ele vai chamar aquela parte do formulário, que a gente falou antes, tá? Então eu vou pegar aquele arquivo, separados, onde eu quero gerar esses arquivos, botar ali mesmo, vou dar um ok, e agora ele começou. Então aquela pasta que a gente criou, já está preenchida, e agora ele vai começar desabilitando, então, primeiro o Screen Updating, que é para ele não ficar piscando a tela, enquanto ele está fazendo o processo, tá? Display Alerts, isso aqui eu também estou desabilitando, que quando ele vai solicitar, para ele salvar o arquivo sobre o outro, se eu botar esse Display Alerts igual a false, ele não vai perguntar nada, ele simplesmente vai fazer como padrão, substituindo os arquivos que estão na pasta, por isso que eu desligo ele aqui então. Esses dois são muito importantes, você deve ligá-los novamente depois, então por isso, eles estão aqui no Sair, porque é o local que ele sempre vai passar, se não, quando você reiniciar o Excel, também já vai voltar ao normal, mas isso aqui é importante, que você lembre de ligar de novo, porque se não, ele não vai atualizar a tela, não vai mostrar alertas, então liga novamente no final do teu processo. Continuando aqui então, o Range Cabeçalho, então ele está pegando o Range, a partir desse item aqui ó, então para isso eu estou passando o Active Sheet Range, ponto, e o FRM, separar dados, Ref Cabeçalho, o endereço ali. Na próxima linha, está pegando o nosso Range, aquele intervalo todo que a gente tinha ali, tá? Então está pegando todo o nosso intervalo. Aqui ele está dando o Resize, para que ele pegue a última linha em branco, porque eu vou usar o Localizar depois, e como eu pego a última linha aí, para ele pesquisar para cima, então ele vai pesquisar sempre a última, né? Então sempre a anterior à última, e por isso que ele precisa estar desse jeito, senão ele sempre vai comer a última linha de qualquer arquivo que você fosse separar, por isso que ele está dando o Resize aqui. Agora é RNG Col, é RNG Col, ele está pegando então a coluna que a gente selecionou ali, coluna chave, da mesma forma também foi utilizado o Active Range Range, e RNG Col, a RNG Col na chave, que é o intervalo ali. Muito bem. Agora ele está fazendo uma verificação, se a pessoa de repente não veio aqui, selecionou na coluna chave, uma coluna fora do intervalo, ou ainda duas colunas, três colunas, se ele selecionou mais do que uma coluna, coluna chave, ele vai dizer que não pode, então pode selecionar apenas uma coluna, tá? Se você tiver uma chave composta, com mais de uma chave, então você pega, cria uma coluna à parte, onde você concatena essas informações, usando uma função e comercial, por exemplo, qualquer coisa assim, tá? Junta essa informação, para que seja uma chave única nessa nova coluna, e utiliza essa chave, essa coluna de chave que você criou, para você separar, mas não selecione duas colunas, selecione desse jeito. Daí você pode fazer duas, três, quando você quiser, juntando a informação. Agora ele vai fazer então a verificação, se ele está dentro do intervalo, é isso que ele faz aqui. Agora ele vai classificar esse intervalo, então ele está pegando o intervalo ali, e vai classificá-lo. Então está dando sorte pela coluna da chave. Então para pegar a coluna da chave, ele faz assim, ele pega o RNG call, RNG call menos LRNG, que é do endereço, mais um, para ele pegar qual é a coluna que ele deve então, fazer a classificação. Fez a classificação, como viu, bem rápido, passou para baixo então, e agora ele vai começar. Em si a variável 1, que é a variável de controle, a variável i, a variável de controle vai passar pelos itens, de qualquer forma, ele precisa saber qual linha, onde ele parou, o while aqui é bem pequeno, então ele vai passar poucas vezes aqui, a quantidade de vezes que eu tenho de arquivos, então ele vai pegar o primeiro arquivo aqui, 1, e agora ele vai pegar o início. Então, qual é o início, loja 1, o primeiro endereço que a gente tem ali, primeira linha, e agora aqui o endereço e tudo mais, está pegando, o endereço completo dele aqui, control G, interrogação, a address está pegando o primeiro endereço que a gente tem lá, e agora ele vai começar, string início, fim, daí está pegando fim também aqui, 28, por aí vai, intervalo, e agora ele vai pegar, lembrando que esse número que tem aqui, é o número com relação ao endereço, que a gente tem ali selecionado. muito bem, intervalo, então ele montou o nosso intervalo, nesse momento aqui, ele pegou o endereço que ele está pegando, então fazendo a separação, da D9 até 83, 28, é o endereço onde está a primeiro, e o último item, que tem aquela chave, então o grande truque está aqui, então pegar qual é o primeiro, pegar qual é o último, nesse que pega qual é o último ali, ele está fazendo um find, então ele está procurando por aquela chave, naquela coluna, vê como não é nada muito simples, mas ele está copiando e pegando qual é a última linha, que nós temos com aquele nome, como elas já estão classificadas, então os 1 vão estar todos juntos ali, todos que são loja 1 vão estar todos juntos, você vai pegar o primeiro, e o último, a partir dele, certo? Então ele está pegando aqui, fim, daí ele vai pegar aquilo como a gente disse, vai pegar o início e o fim ali, o intervalo, então ele montou, utilizando o início e o fim, e agora ele vai fazer então a separação, criando os novos arquivos, então primeiro ele vai dar um novo, criou uma nova planilha, voltar para lá, vai copiar os dados do cabeçalho, agora ele vai verificar se é somente valores ou não, se é somente valores, cola ali, agora vai copiar o outro intervalo, que é o intervalo que a gente definiu agora, lembra? Do início e fim ali, copiou ele, e agora ele vai colar ali também, como valores somente, da parte 1, e ele colou tudo de uma vez, e não linha a linha, que era como estava anteriormente, normalmente é feito desse jeito de fazer loop, essa é uma outra forma de fazer loop, é selecionar dados, de intervalos, de uma forma muito mais rápida, como você pode notar aqui, identificando qual é o primeiro e último item, de uma lista, aqui é um exemplo, mas você poderia multiplicar para várias outras coisas, tá? Então, código liberado para você fazer outras modificações, tá bom? Então, ele vai cancelar o cut copy mode, agora ele vai salvar o arquivo, nesse ponto aqui, ele está pegando aquela pasta, arquivos separados que a gente criou ali, e está pegando o name dele, string início, que é aquele nome que a gente está, aqui eu estou dando replace, para evitar problema com o nome de arquivo, então eu estou substituindo a contra barra por um underline, para que no momento em que ele fosse fazer, ele também vai colocar um underline no local da contra barra, para evitar problemas, porque a contra barra dá erro de salvar arquivos, salvou, agora vai fechar e dar um close, sem pedir mais se salvar novamente, agora ele vai atualizar o contador, então contador 1, separar dados, então aqui na separar dados, aqui ó, está vendo ali, status bar 1, ele pegou panels, pegou o 1 que a gente tinha lá, a pasta, e também o nome do arquivo, que a gente tinha colocado, loja 1.xlsx, ele atualizou aqui embaixo, e deu um do events, para ele atualizar, então dar um refresh, no nosso formulário, para ele aparecer ali embaixo, agora ele vai passar para a próxima, tá, então esse aqui é o cálculo para a próxima, e daí ele vai pegar a próxima, e vai fazer a mesma coisa, agora com o intervalo 2, abri outra pasta, para o intervalo 2 agora, intervalo da loja 2, criou o cabeçalho, criou os itens, fechou, e agora vai passar então, já atualizou o 2 ali, e agora vai passar para o próximo, o terceiro, vai abrir de novo o arquivo, copiou, colou, copiou e colou de novo, de novo, conti copy mode, fecha, separou, status bar atualiza, do events, acabou, e agora chegou no final, processo foi concluído, os arquivos estão na pasta, sejam arquivos separados, vou dar um ok, e o load.me, ele vai fechar então, aqui o nosso formulário, aqui, screen updating, true, true, exit sub, fechou, e ok, tá? Então é isso que eu queria mostrar para vocês hoje, tá? Como separar arquivos de uma forma muito rápida, dentro do Excel, eu sei que isso vai ajudar muitas empresas, porque não é uma nem outra vez, que já foi solicitado isso no guia do Excel, daí eu resolvi fazer uma coisa melhor, para as pessoas aqui, tá bom? Lembrando que o nosso suplemento, ele é totalmente gratuito, tem muita coisa interessante, o que eu mais uso aqui, tá? De tudo isso que tem, tem bastante coisa interessante aqui, como por exemplo, proteger e desproteger todas as planilhas, criar pastas automaticamente, tá? Para quem trabalha em contabilidade, criar conta T, tem muita coisa, mas o que eu mais uso mesmo, é esse botãozinho aqui, que é o pegar cor, tá? Eu chamei, mas ele é um, basicamente ele é um conta gotas, tá? Então esse aqui é bem útil, e você pode utilizar no teu computador, e depois você pode pegar qual é a cor da célula, pode pegar o hexadecimal dele, pode abrir a paleta das cores, etc, tá? E ele funciona para qualquer tela, então eu estou em outra tela, olha, eu pego de outra tela também, tá? E eu posso mudar aqui a célula também, fica sobreposto. Então ao longo desse vídeo, eu mostrei para vocês, bem passo a passo, como funciona, como você instala, como você utiliza, te mostrei o código fonte, então, para ele detalhado, e também você pode fazer o download aqui embaixo, gratuitamente, tanto do suplemento, que eu mostrei como instalar, e também como da pasta de trabalho pronta. Se você quiser só usar a pasta de trabalho, basta colocar os seus dados nela, e utilizar diretamente, ou no suplemento, que é muito melhor, você coloca o suplemento em qualquer lugar que você estiver, ele sempre vai estar aparecendo ali para você, inclusive com as outras opções, que a gente tem ali em cima, tá? Inclusive de separar, por exemplo, várias planilhas, se você quer separar as planilhas em arquivos, ele também tem essa opção ali, tem um outro botão que faz isso, tá? Entre outras coisas interessantes. Então é isso, muito obrigado por ter assistido a mais esse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, nós temos novos vídeos, como eu disse, pelo menos toda terça e todo sábado, sempre com conteúdos gratuitos, e relevantes para você. E também te convido, mais uma vez, a ser nosso aluno, da nossa formação profissional em Excel. Formação profissional, ela vai desde o Excel básico, até a programação VBA, com nove cursos, que contemplam ainda Power Query, Excel Dashboards, Avançado, Avançado 2, com matrizes dinâmicas, você ainda vai receber um curso completo, de Power BI, entre vários outros bônus incríveis. Tá em 10x sem juros, o link tá aqui embaixo na descrição, como eu disse, acesse a Vitalício, e você tem um certificado para cada um dos cursos, todos validados diretamente no nosso site, e ainda você pode também adicionar esses certificados, diretamente no LinkedIn, clicando no botão, para que qualquer pessoa possa acessar, diretamente ali no teu perfil, e acessar no nosso site, verificar, então, validar o teu certificado. Tá bom? Garantido, assim, que você foi nosso aluno, que você é nosso aluno, dado que ele é Vitalício. te dou então, 30 dias de garantia, caso não te atenda, só entrar em contato, que a gente cancela na hora, para você. Tá bom? Então, você não tem nada a perder, só tem a ganhar, eu te garanto, que você vai gostar do nosso curso, que ele vai te surpreender. Tá bom? O link tá aqui embaixo na descrição, para o download, e também para você conhecer o nosso curso. Ok? Então é isso, muito obrigado por ter assistido a mais esse vídeo, valeu e até a próxima. Tchau.